Música Presidente da República, a lá em encontro com a esposa, embaixadora, designado Maitimor-Leste e a cantina Matak-Dilei. Presidente da República José Ramos Horta, segunda-feira, né? A lá em encontro com a esposa, embaixadora, designado Maitimor-Leste e a cantina Matak-Palácio-Presidencial Maitimor-Leste, a lá em encontro com a esposa, embaixadora, Ritimor-Leste, a cantina Sarri Mutiara informa, né oportunidade diak, atu hatene diak liutang actividade nebe-sefeestadu halo, liu konaba actividade fohahan gratuíta balabarik sira, atu nuné o ensamak bele-suporta programa referê. Presidente da República, IAN, punha satu kegiatan untuk menyediakan makan siang buat anak-anak, dan kemudian kami sebagai bagian daripada emballasyi, que estão em direção, nós nos chamamos para para ver mais perto, conhecer mais perto o que a gente faz com o Presidente. Para que isso seja uma parte que nós também podemos nos assistiremos, porque nós também somos as crianças que têm filhos, nós também queremos que todos os filhos, principalmente os filhos de Moles, a gente��이 querida de Deus, o que é o Albuquerque sobre o Ben Lifplaque que não fazem does 1980, Ingin sekali Membawa anak-anak memiliki Kehidupan yang lebih baik, tentunya Dalam hal gizi, dan kemudian Presiden juga mengajak kami juga Untuk bisa mendukung, ambil bagian Dalam kegiatan ini, sesuai dengan Kapasitas kami. Mungkin ada pendapat Yang dari para istri Dubes Yang disampaikan kepada Bapak Presiden Pendapat secara langsung Mungkin tidak, tapi kami lebih baik tanya Tentang teknisnya, tentang teknis Pelaksanaannya, tetapi Dengan kehadiran kami di sini, tentunya Sudah membuktikan bahwa kami mendukung Kegiatan Bapak Presiden Apakah Bisa berjaya dengan Dan mereka berjaya dengan Pembangunan Pembangunan Setidak Berjaya dengan Begit ini Terima kasih Pembangunan Pembangunan Masuk Kegiatanbar que saiu preocupação boa para o Presidente da República, para uma questão de malnutrição, várias refletas, várias famílias levaram no meio de acesso para um soldado. Eu vi Fátima Neloque na disciplina do ano, dia 15 de dezembro de 2022, quando o Presidente foi preso Fátima da República. Então, a Cantina Mata veio ao meu serviço, mas primeiro, para esse arranque, não é, mas a menor razão para o Presidente, os loróram, e segundo, sexta, e segundo, o RAPU, o Lóquete, a Ejera, e nós, os escolas de lab, não é, porque lábamos 500 pessoas, nós temos esse arranque, os loróram, e os loróram, e os cantina Mata. Então, e o fato, pode ser o que está a Cantina Mata Classic, no que se faz para a Ema Sira, a Integridade Sira, a Embaixada Sira, a Organização Internacional, Nacional, Individual, se relevemos, e os interesses, a atuação do programa dela. E o Presidente tinha a intenção de vener a alcançar para dela, mas venia o Espírito e o programa dela replicar. O MSL teve a inspiração, teve a alcançar, mas não responde para a situação ampla, a manutenção e a teneraia. Por exemplo, agora, 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 nós temos o ambasada, logo, tira, e 15 ambasada, mas não é que não seja o Espão. A reportagem de Sabina Sansa, Televisão Timor Pos.